E aí família, tudo verde com vocês? Só lembrando aqui que esse vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo pra você que quer ficar por dentro de tudo que acontece no mercado da bola, incluindo transações de jogadores, ida, vinda de jogadores, e gente, o aplicativo é totalmente gratuito, tá? Tem pra Android e tem pra iOS, então não custa nada, é só baixar, beleza? Agora solta a vinheta, vamos para as informações aqui do mercado da bola, vou fazer um giro de notícia aqui com vocês, como que está e atualizar vocês um pouquinho, algumas notícias básicas eu vou trazer aqui pra vocês hoje, então fiquem comigo até o final, e depois vocês deixem o comentário de vocês aqui, tá? Não liguem, estou com o ventilador aqui, esse barulho que vocês estão escutando de fundo é o ventilador, senão não tem como eu gravar aqui, tá gente? É muito calor, estou gravando hoje depois do almoço, não precisava botar o ventilador aqui com os cabelos aos ventos. Bom gente, bora pro vídeo, solta a vinheta! Quando surge o almoço verde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda, e o Palmeiras no ardor da partida, transformando a lealdade em padrão, sabe sempre levar... Ah gente, se inscrevam no canal aí, tá? Estamos perto de chegar a 100 mil, então você que tem aquele amigo palmeirense, mande pra ele falar, ó, já conheço o canal de uma palestina? Ela faz umas paródiasinhas legais, apresenta o canal pra ele, já chegaríamos a 100 mil rapidinho, tá bom? Então deixa aquele gostei se vocês gostaram do vídeo, e ative o sininho da notificação que eu estou aqui sempre trazendo informações pra vocês, beleza? Então vou atualizar aqui, vou começar falando sobre o jogo entre Palmeiras e Santos, tá? Vai ser no dia 29, e o jogo ia ser na Vila, mas o Santos pediu pra que fosse no Paquembu. Pena que é a torcida única, né? Então isso me deixa um pouco triste, mas feliz que aqui é o Paquembu, um lugar que o Palmeiras já conhece, né? Já tem uma certa identificação aí também, então eu acho até mais fácil pro Palmeiras, inclusive depois o Palmeiras teria que viajar pra Argentina, depois disso o Palmeiras vai viajar pra Argentina, então já economiza aí uma ida, né? Descer a Serra lá até Santos. Beleza? A segunda informação que eu queria trazer aqui pra vocês é atualizar, gente, é sobre o Dudu, não sei se vocês sabem, mas ele já foi julgado aí por aquele cartão vermelho, tá? Ele foi absolvido, então ele vai estar já quinta-feira, depois da manhã, é quinta-feira agora, já estará disponível para jogar contra o Guarani, e ele pode aí chegar à marca de 300 jogos pelo Palmeiras. Ah, eu estarei lá, gente, quinta-feira estarei no Allianz, tá? Então já preparem aí, já ative a notificação, porque vai ter pré-jogo, com certeza. Eu tentarei chegar cedo e fazer uma live pra vocês lá dentro do Allianz Parque, e depois logo, lógico que tem meu pós-jogo de sempre, tá bom? Então fiquem ligadinhos aqui no canal. A terceira notícia que eu queria trazer pra vocês aqui é sobre o treino aberto do Palmeiras, tá, gente? Eu vou me colocar aqui porque eu bati na diretoria, falei que eu não concordava com o treino aberto apenas para sócios, né? Eu falei que foi uma atitude que eu não gostei do Maurício Gagliotti, de ter tomado essa decisão de ter aberto um treino só para sócios, porque o Palmeiras é de todos. E não só eu, tá, gente? Quando eu trouxe esse conteúdo aqui pro canal é porque o pessoal tava reclamando demais da torcida nas redes sociais, o pessoal me perguntando o que eu achava e tal. Então eu trouxe conteúdo falando o que eu não achava legal, porque o Palmeiras é de todos, e todo mundo merece aí assistir um jogo treino, tá? E parece que o Maurício Gagliotti aí repensou, repensou, e viu que realmente não era legal abrir só para sócios, e agora vai abrir para o público em geral, para testar o site, gente, o novo site de vendas. Por quê? Porque vai ser comercializado para quem não é sócio a R$2,00, e para quem é sócio a R$1,00. Vocês sabem que o Palmeiras está tentando aí romper com o Futebol Card, porque é uma palhaçada, tá, gente? Hoje mesmo eu tava tentando comprar ingresso aqui pro jogo de quinta, já tava passando raiva no site já, e tantas vezes que eu já passei raiva comprando ingresso pelo Futebol Card. Então, o Palmeiras tá querendo testar o novo site de vendas de ingresso, inclusive esses ingressos aqui de R$2,00 e R$1,00 já estão sendo comercializados por lá. Então, você que mora em São Paulo, quiser estar indo no jogo treino, vá, gente, se eu tivesse a oportunidade, com certeza eu iria, e esse dinheiro vai ser mandado aí para uma instituição de caridade, então nem vai ficar com o Palmeiras, tá? Pelo que eu estou sabendo, é isso. Gostei porque, como eu disse pra vocês, eu bati aqui nessa tecla, e é muito legal quando a gente acaba sendo ouvido, tá? Até na TV Palmeiras lá, durante a live que tava acontecendo no jogo, né, umas pessoas lá estavam falando ao vivo que, reforçando que era só para sócio, tipo, meio que tacando na cara aí da torcida do Palmeiras, que era só para sócio, que só eles tinham a prioridade aí, não gostei dessa atitude, mas enfim, né... Fazer o quê? Não vou nem falar nada, nem vou comentar mais sobre isso, que não vou me desgastar aqui, não. Enfim, gente, então estou muito feliz, e quando a gente tem que elogiar, a gente elogia, e estou muito feliz com essa atitude do Maurício, e está aqui os meus elogios para ele, por conta dessa mudança aí. Beleza? A última notícia aqui, e a principal, né, não menos importante, e sim a principal, é falando que o Maurício Gagliotti deu uma entrevista ontem para a Fox, reforçando e falando sobre o Rony, gente. E aí, gente, será que o Rony vem ou não? O Maurício Gagliotti falou basicamente o que eu falei aqui, né, que ele está lá com os problemas com o Atlético, então o Maurício Gagliotti falou, só depende do Rony, só depende do Atlético, os dois têm que se resolver, o Palmeiras já fez a proposta, né, o Palmeiras já fez a proposta, o Palmeiras está esperando aí sair desse problema dele aí com o Atlético, resolver o que ele tem para resolver, e aí sim, né, o Palmeiras entrar na conversa novamente, o Maurício Gagliotti não descartou, tá, não descartou, mas também não falou que está quente a negociação, nem nada do tipo, engraçado que até no vídeo que eu estava falando aqui, que o Palmeiras, a novela continuava, como eles poderiam contratar o Rony, tentar contratar o Rony novamente, eu até citei e falei para vocês, eu falei, ah, se o Berde mais detalhes, eu trago para vocês, acho muito difícil, né, isso vir da diretoria do Palmeiras, o Gagliotti nunca aparece, nunca dá as caras para falar nada, e me surpreendeu, ele apareceu e comentou sobre essa negociação que pode estar ocorrendo, e ele disse uma frase, que inclusive é a frase do título aqui, dizendo o seguinte, né, surgindo jogadores, né, que o Palmeiras precisa aí, de forma pontual, o Palmeiras vai fazer negócio, então o Palmeiras vai fazer negócio, se aparecer uma oportunidade no mercado, o Palmeiras acompanha aí o mercado de maneira geral, inclusive essas foram as palavras do nosso presidente, então o Marício Gagliotti, ele não descarta reforços, né, gente, pode chegar alguma coisa aí, até a Libertadores, vamos torcer, ainda continuo batendo na tecla, que precisamos de um lateral direito, e de um centroavante, né, vocês sabem que não dá para contar com o Luiz Adriano, então espero que o Palmeiras busque alguém no mercado, e também, é, queria um meia, tá, já vou adiantando aí, que o Lucas Lima não me convence, felizmente essa é a realidade, né, gente, então deixa um comentário de vocês aqui, sobre os assuntos que eu abordei, no vídeo de hoje, tá bom, é, a gente se vê aí no próximo vídeo, a gente se vê aí durante a semana agora, trazendo mais informações do Palmeiras para vocês, e a gente se vê quinta-feira no Allianz, beleza, então, esse era o vídeo, um beijo no coração de vocês, e, avante palestra! e aí,